Tá piscando, irmão? Peraí que eu vou ver. Tá rápido, então se tá piscando já sabe, irmão. Tá gravando? Tá piscando, irmão? Então se tá piscando ali, ó. Já sabe, tá gravando. Olha lá, tá piscando a seta do carro ali. Hoje nós estamos num vídeo diferente. Nós estamos parados aqui na Rua Pernambuco. É uma rua de um certo movimento aqui, né? E hoje vou mostrar um vídeo pra vocês bem interessante. O ponto cego no retrovisor. Peço que vocês compartilhem esse vídeo para que mais motoristas vejam como regular de maneira correta o retrovisor do carro. Lembrando que o ponto cego, ele é responsabilidade do motorista e não do motoqueiro, tá? Quem tem que eliminar o ponto cego do carro é o motorista e não o motoqueiro. E eu vou explicar como faz isso. Vocês estão vendo essa flecha aqui, ó? Na flecha tá mostrando justamente a lataria do carro. Pra que você precisa da lataria do carro? Não precisa. Mas eu vou dar o exemplo pra vocês. Olha esse Opala. Ele some completamente e depois aparece. Olha esse Celta. Ele também... Eu vou diminuir a velocidade aqui, ó. Sumiu. Apareceu. Fiorino, ó. Sumiu. Tá vendo? E apareceu. Entendeu? Então, esse é o famoso ponto cego no retrovisor. Pra que você regula o retrovisor mostrando a lataria do carro? Você não precisa ver a lataria do carro. O retrovisor, ele foi feito pra você ver o que tá acontecendo atrás de você. Olha só, esse outro carro também sumiu. Tá vendo? Sumiu completamente, aparatinho. Entendeu? E outros carros aí, ó. Vários exemplos aí. Tá vendo, ó? Olha aqui, ó. Esse carro aqui, ó. Estrada sumiu. Esse sapageiro sumiu. Né? Esse outro aqui sumiu. Ele fica um tempo completamente sem você conseguir visualizar o carro. E se o carro estiver numa faixa... Você estiver na faixa da direita e o outro carro estiver na faixa da esquerda. Se você for olhar no retrovisor e ele estiver na mesma velocidade que você, ele some completamente. Como que você elimina isso? Abra o retrovisor totalmente pra fora. Tá vendo, ó. Até você não ver mais a lataria do carro ou ver só um pedacinho. Olha como já muda. Olha como que você já vai ver que o carro, ele começa... Olha esse celta branco. Ele começa a desaparecer a traseira, mas você tá vendo a frente da janela. Tá vendo? Ele não desaparece totalmente. Esse que é o X da questão. Você elimina o ponto cego. Olha aí o palio, ó. O palio verde, tá vendo? Olha lá. Ele... Ele começa a desaparecer a traseira, aí aparece a frente. Começa a desaparecer a traseira, aparece a frente na janela. Tá vendo? Então pessoal, isso é muito importante. A regulagem dos retrovisores é muito importante, tá? Aqui, ó. Essa picape branca. Olha lá. Começou a desaparecer a traseira, apareceu a frente na janela. Então você elimina quase que em 100% o ponto cego no caso de carros. E diminui muito a chance de ter o ponto cego no caso de uma moto, né? Você diminui bastante. Olha lá. O ágil passando, o outro celta. Tá vendo? Desapareceu a traseira, aparece a frente. Ó, Fox. Desapareceu a traseira, aparece a frente. Olha esse carro aqui. Não precisa nem ir devagar. Esse carro mesmo já foi devagar. Olha só como que ele vai desaparecendo a traseira e aparecendo a frente. Quer dizer, o carro não some no retrovisor, né? Não fica no ponto cego. Então é muito importante a regulagem do retrovisor. Lembrando que a regulagem do retrovisor não é responsabilidade nem do motoqueiro nem do outro motorista. Essa responsabilidade é sua. Você que tem que regular o retrovisor direito. Então regule o retrovisor esquerdo. Regule o retrovisor dianteiro. O mais pra fora possível. Pra você eliminar completamente o ponto cego. Entendeu? Olha lá. Estou regulando o outro retrovisor aqui, ó. Eu estou eliminando o ponto cego. Isso é muito importante. Diminui a quantidade de acidentes. Entendeu? E você evita de você entrar ou mudar de faixa. E não vê o carro na lateral. Olha lá. De novo. Olha só que beleza, ó. Desaparecendo e aparecendo na janela, ó. Desaparece a traseira e aparece na janela. Olha esse fox branco. De novo, ó. Ó. Olha lá. A traseira no retrovisor e a frente já está na janela. Então o carro não some. Não desaparece. Entendeu? É muito importante essa regulagem. Aí, olha só. O que é isso? O que esse cara está fazendo aí? Ah, já está parando em fila dupla, ó. Foi um acidente desse aí que eu me ferrei, ó. O passageiro abriu a porta aí, ó. E me acertou. Tá vendo? Olha o flagrante aí de barbeiragem em posse de cauda aí. Vê se aí é lugar de descer, tia. Não é lugar de descer, não. Isso. Aí parando em fila dupla, mesmo. É, aqui em posse de cauda é um absurdo, cara. É terrível. A moto, ela diminui bastante o ponto cego, mas não elimina totalmente, porque a moto é mais curta, né? Do que o carro, tá? Então, pessoal, espero que essa dica tenha sido satisfatória, né? Eu ainda estou me recuperando do meu acidente. Passei no médico hoje. Provavelmente vou ficar mais uns 30 dias aí em casa de repouso, né? Até o braço melhorar. Mas é isso aí. E nós viemos com essa dica aí, ó. Bem devagarinho também. Olha que beleza. Olha, parou em fila dupla aqui, ó. Justamente pra me mostrar. Olha lá. A traseira e a frente. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Nós estamos indo embora pra casa agora, né? A esposa veio fazer umas comprinhas aqui. Fique com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. E estamos estreando um novo quadro aí, né? Que é a palavra de Deus pra você, né? Com o pastor Marcelo, que é lá da Igreja Salda Terra. Que a gente não tá pregando igreja. Tava pregando a palavra de Deus. Fique com a mensagem do pastor Marcelo. Uma mensagem de Deus aí pra sua vida. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Fique com Deus. Tem os vídeos anteriores aí também. Se puder dar uma olhada, eu te agradeço. Esse foi o vídeo aí de como regular o retrovisor e eliminar o ponto cego. É nós. Estamos juntos sempre. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você está aí recebendo essa palavra. É uma palavra do céu pra tua vida. Uma palavra que Jesus disse aqui no capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Ele tem uma mulher cananeia, ou seja, não era judia, não era do povo de Israel, não era religiosa, não estava de baixo, não precisava cumprir as leis dadas por Deus a Moisés. Mas é uma mulher que conhecia Jesus, que tinha ouvido falar de Jesus e que tinha um problema seríssimo. A filha dela estava endemoniada. E ela correu atrás de Jesus e começou a pedir, Jesus, minha filha está doente, Jesus, minha filha está endemoniada, Jesus, liberta minha filha, Jesus, não, não, não. E essa mulher insistiu e essa mulher falou, eu preciso, Jesus, não tem outra pessoa, é só você, Jesus. E Jesus falou então, bacana. Verso 28 então, Jesus exclamou, ó mulher, grande é a tua fé. E seja feito conforme você deseja. E naquele momento, no exato momento, a filha dela ficou sã. Rapaz, daqui é fantástico. Uma mulher que não era religiosa, mas conhecia Jesus. Uma mulher que não vivia segundo os dez mandamentos, mas conhecia Jesus. Uma mulher que não guardava o sábado, uma mulher que não guardava as leis cerimoniais, uma mulher que não tinha ideia de muita coisa, mas ela tinha uma confiança, uma certeza, uma fé. Ela conhecia Jesus e ela buscou Jesus e ela foi atrás de Jesus. Até ela receber de Jesus, não da religião, mas de Jesus, aquilo que ela precisava, aquilo que ela queria. E Jesus exclamou, grande é a tua fé. Uma mulher que não era religiosa? Pastor, como é que uma mulher que não é religiosa, como é que uma mulher que não guarda os mandamentos, ela tem uma fé grande? Essa tinha, a ponto de tirar da boca de Jesus uma exclamação. Pastor, o que você quer dizer com isso? Meu irmão, nós estamos vivendo no ano 2017, quase no ano 2018. Depois que Cristo cumpriu a lei por nós. Depois que Cristo fez tudo em favor das nossas vidas. Pastor, então você está falando que a lei de Moisés, eu posso matar? Pode, você pode matar e vai para a cadeia. Ah, eu posso adulterar? Pode, você adulterar e acaba com o casamento. Ah, eu posso mentir? Pode, você mente e acaba com os teus relacionamentos. Consequências naturais, elas continuam acontecendo. Mas não é porque eu acho que eu estou cumprindo a lei que eu vou ser aceito por Deus. Em primeiro lugar, porque ninguém dá conta de cumprir a lei do jeito que ela é para ser cumprida. Pois você lê lá no Evangelho de Jesus, no capítulo 5, para você ver o que é o não matarás, o que é o não adulterarás. Vai vendo essas coisas. E em segundo lugar, se isso fosse suficiente, para que Jesus teria vindo? Amém? Então aceite Cristo. Dependa de Cristo. Não dependa de você. Desvencilhe-se dessas coisas, dessa religiosidade. Porque eu uso roupa tal, porque eu não uso maquiagem, porque eu vou... Para! Essa mulher não ia no templo. Essa mulher conhecia Jesus. Pastor, então você está falando que não precisa ir na igreja? Não é nada disso, meu irmão. Eu estou falando em ir à igreja como um religioso, bater o cartão. Ó, Jesus, eu vim no culto de hoje, viu? É mais ou menos assim, Jesus, me paga, porque eu... É igual um salariado de igreja. Ele foi lá, bateu o cartão, então Jesus vai te recompensar porque você foi na igreja? Eu vou na igreja para amá-lo, para adorá-lo, para ouvir mais da palavra dele. Para ter comunhão com meus irmãos. Só por causa disso. Amém? O Senhor te abençoe e que o Espírito Santo traga mais revelação para a tua vida. Para que Jesus possa exclamar de você também e falar, caramba, que fé que é essa desse menino, desse rapaz, dessa mulher, desse homem? Ele não é perfeito, ele não é religioso, mas ele me conhece, ele depende de mim de uma forma fantástica. Amém, meu irmão? Deus te abençoe no nome de Jesus. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Obrigado.